A CIDADE NO BRASIL 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 Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Para mais informações, acesse o site. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL